Eu passo a chamar o conjunto dos itens de 20 a 41, exceto o item 29, que já foi deliberado, tendo em vista que serão apreciados em bloco, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional nº 18. Informo que a decisão, com o inteiro teor do relatório e fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 18 de novembro. Primeiro, então, indago se tem algum interesse de destacar mais algum item do bloco. Não havendo, submeto à votação os itens compreendidos do item 20 ao 41, exceto o 29, que já foi deliberado. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Sendo esses os últimos itens da pauta, declaro encerrada essa 44ª reunião pública ordinária da diretoria. Uma boa noite a todos.